Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vão conferir agora os filmes mais aguardados pro mês de setembro, então fica ligado aí! E no dia 5 de setembro vai estrear It, capítulo 2. Pô, e é que depois de 27 anos dos acontecimentos do filme It, a coisa, né? Os amigos do Clube dos Otários se juntam agora pra enfrentar o Pennywise e confrontar os medos do passado. E pra quem curte filmes de terror, esse vai ser assim, ó, imperdível! Bom, e aí nesse mesmo dia tem a estreia do filme A Tabacaria, né? E aqui um jovem que trabalha numa tabacaria na Áustria, ele se apaixona por uma moça e ele pede conselhos amorosos pra nada mais, nada menos que o Sigmund Freud, que recentemente virou amigo dele. E aí, olha só, pra complicar essa relação, acontece nesse momento a ascensão do nazismo na Áustria, né? E os personagens, eles sofrem com a dúvida entre ficar ou sair do país, né? É, e no mesmo dia vai estrear também Corg, o Top Dog! Bom, e aqui a gente vê o Rex, que é o querido cãozinho de estimação que tá sob os cuidados da monarquia britânica, né? E ele se apaixona e inicia uma jornada pra descobrir quem que ele é de verdade, né? E o filme, ele vai estrear essa semana, só que a gente já assistiu e já tem análise aqui no canal, né? E no dia 12 vai estrear o filme Legalidade, foi um dos filmes que a gente já assistiu no Festival de Cinema de Gramado e em breve vai rolar análise aqui no canal. E aí ele conta a história do período da política brasileira de 61, quando o Jânio Quadros renunciou à presidência, né? O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, naquela época liderou a luta pelo cumprimento da Constituição pra garantir a posse do vice João Goulart, já que os militares e algumas forças conservadoras da sociedade não queriam a posse do Jango, né? E no mesmo dia vai estrear Abigail e a Cidade Proibida. E aqui a gente vai ver a história da Abigail, que ela mora numa cidade que sofreu com uma epidemia e teve as fronteiras fechadas. É, pelo que deu pra ver, quando ela era pequena, o pai dela foi levado embora porque ficou doente e agora ela vai embarcar numa aventura pra encontrar o pai, né? É, e no caminho ela descobre que tanto ela quanto a cidade tem poderes mágicos. É, e nesse dia também estreia Quem Você Pensa Que Sou? É um filme muito interessante que a gente assistiu no Festival de Cinema Varilux desse ano e já tem vídeo de análise aqui no canal, hein? E no dia 19 vai estrear Depois do Casamento. E esse filme vai contar a história de uma gerente de um orfanato na Índia que ela encontra uma empresária que tá disposta a fazer uma super doação ali pro orfanato dela. Mas, pra receber esse dinheiro, ela precisa encontrar essa doadora e o marido dela em Nova York. Quando ela chega lá, ela vê o marido dessa empresária e aí é alguém conhecido dela, né? Pareceu ser um suspense bem interessante com um ar de mistério ali, então eu fiquei curioso pra ver esse filme. E no mesmo dia vai estrear o filme A Música da Minha Vida. É, que mostra aqui que nos anos 80, o menino ali paquistanês tenta se adaptar à cultura inglesa. E a nova vida através das músicas do Bruce Springsteen. E no mesmo dia vai estrear A Vida Invisível. E esse é um filme que vai tentar representar o Brasil no Oscar. É, o filme aqui conta a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, que vivem na década de 40. Cada uma delas do seu jeito ali lida com um sistema patriarcal que rege a época e a vida delas, né? E no mesmo dia vai estrear Asterix e a Poção Mágica. A gente já viu esse filme no Festival de Cinema Varilux e já tem análise desse filme aqui no canal. É, nesse dia também estreia Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. E aqui a gente vê um grupo de amigos que vai pra Suécia pra participar de um festival local de verão. Mas lá eles vão se deparar com os rituais sinistros, né? E esse filme é do mesmo diretor do filme hereditário. Então, assim, dá pra esperar bizarrices. E no mesmo dia vai estrear Rambo, até o fim. Bom, e aqui a gente imaginava que a vida de lutas e tretas do Rambo tinha ficado pro passado. Mas agora a filha do amigo foi sequestrada e o Rambo vai enfrentar um dos cartéis mais sinistros do México, né? E no dia 26 tem a estreia do Ed Astra, Rumas Estrelas, né? E aqui ele vai contar a história do Roy, que é um engenheiro espacial que vai viajar pro espaço pra tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele. Esse pai dele foi um astronauta que se perdeu há 20 anos no caminho pra Netuno, né? O filme já foi adiado algumas vezes, né? Então eu tô curioso agora pra ver como é que ficou a produção final. E no mesmo dia vai estrear o filme Abominável. E aqui esse filme vai contar a história da I, que é uma adolescente que encontra um Yeti onde ela mora. E ela decide, junto com os amigos dela, levar o Yeti de volta pra família dele. É, pelo que deu pra ver no caminho, eles vão enfrentar vários perigos, né? E parece ser uma animação aqui de alto nível. É, e no mesmo dia vai estrear o filme Filhas do Sol. A gente também assistiu no Festival de Cinema Varilux e também tem análise desse filme aqui no canal. E no mesmo dia também vai estrear Predadores Assassinos. Bom, e aqui nesse filme um furacão e tsunamis invadem a Flórida e a Hallie não vai embora de casa sem antes resgatar o pai dela que tá machucado. O problema é que quanto mais ela demora, mais o nível da água invade a casa dela e animais marinhos furiosos aparecem. E agora a gente vai trazer as novidades do Netflix de filmes originais aqui pro mês de setembro. No dia 13 vai estrear Crush à altura. E aqui nesse filme de romance a gente vai acompanhar uma adolescente que é super alta e ela sofre por ter se desenvolvido tão rápido. E também a gente vai acompanhar a busca dela pelo amor. Bom, e no dia 27 de setembro tem o filme aqui Sombra Lunar, que é um filme ali de suspense, com uma pegada de ficção científica, que mostra um investigador ali no encalço de um serial killer que mata conforme as fases da lua, né? Pareceu interessante, mas não tem trailer ainda. E aí, pessoal, qual desses filmes que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima!